Jeguinho na cobrança, Leandro Lino, Jeguinho, tentou jogar por dentro, foi pro chão, Rodrigo, defesa assada do Difante! Bola! E o Magnus já com outro partido, ó. Olha o Lucas Gomes rolou na trave depois da defesa do Difante, a bola sobra mais uma, fora do Pepita! O Difante paga geral pra defesa, quase o Magnus abre o blocara, Paulinho! Roubo de bola do Lucas Gomes, que é um ótimo marcador, né? Primeira boa defesa do Difante, depois o Pepita pega muito embaixo, né? O Lucas Gomes foi muito bem porque no rebote ele não tinha ângulo, ó. E aí ele joga a bola pra trás. Gustavinho, Sheffer, Michael, encarando a marcação do Rodrigo, chama o Capita pra dança, Michael, dois pra lá, dois pra cá, bateu cruzado, golaço! GOOOOOOOL! Final da Cumebol Libertadores, é jogo bom demais, olha a chance da resposta, Elisandro! GOOOOOOOL! 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 É do MAGNUS! GOOOOOOOL! Elisandro Camisa 99, bolão do Pepita! Tentou por elevação, bola não foi boa, Charuto! Olha o contra-ataque do 2x2 aí, vem o Charuto, rolou pro Lino, Lino vem pra cima da barcação do Vandinho, bateu, salva o Michael Embaix! Passa com o Carlão, Carlão pra Gustavinho, de primeira tentou elevação, passou, Hernandes! GOOOOOOOL! 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 well, LUCAS CAVELL! O bote da Serpente Tricolor, de novo! Ainda é dele, Lucas Gomes, Dieguinho, buscando o Elisandro Difante! Mais uma vez Difante, Paulinho, desculpa, é difícil Deixar você comentar Olha o Difante, tá maluco o Difante É, eu falhei Nossa zica já passou Se fosse pra falhar, a gente tinha falhado Venço embora, Elisandro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ele vai encarando a marcação Gennaro girou, bateu Difante Com o último bico Da costura do tênis Consegue tirar o Difante Mais uma bola longa Olha o Charuto Olha o Charuto, olha o Charuto Olha o Charuto, olha o Charuto GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOM GOOO GOAT